E eu, errei quando acreditei totalmente em você A gente quando se apaixona não quer nem saber Só pensa que vai ser feliz e nunca vai sofrer Porque é sempre assim Henrique Porque qualquer pessoa apaixonada fica cega e surda Incapaz de aceitar conselhos como ajuda Insiste na paixão errada até se arrepender Sem saber Eu devia ter notado naquele dia em que você me olhou Mas meu coração apaixonado Abandonado, carente de amor E nada pude dizer E você soube fazer Me pegou Bem de gentil Eu comecei a gostar E quando ia te amar Me deixou Eu vou lutar pra me tirar da minha mente Vai levar tempo Mas eu vou te esquecer Não é possível Não é possível Que eu não encontre outra pessoa Ou a que esteja à toa É melhor do que você Que não me faça sofrer Quem lembra dessa aqui, ó E quando a gente fica junto E quando marca o encontro Desconheço um amor tão covarde Não vou mais se preocupar com a situação A gente se abraça e beija com tanta ternura Mas sempre surge qualquer coisa de errado do tipo Sem que nem porquê Detalhes que somente o tempo pode resolver É só o tempo Se o erro foi meu, eu assumo Eu não quero saber Te peço um milhão de desculpas Se preciso for Não meço limite de distância Eu faço qualquer coisa pra não te perder Detalhes capaz de fazer Vem, vem, vem E quando a gente fica junto E quando a gente se separa Saudade Quando marca o encontro Discute Desconheço um amor tão covarde Quando a gente fica junto Tem briga Quando a gente se separa Quando marca o encontro Discute Te desconheço um amor tão covarde Te desconheço um amor tão covarde Te desconheço um amor tão covarde Oh, paixão bandido Ó demais, rapaz Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Obrigado.